O que que tu tá procurando? A moto vermelha A moto barra A moto barra A moto barra Qual que é? Achou? Show? Qual que tu vai escolher, filho? Essa daí? Tá Vou pedir pra ti ali, tá? Ué Olha aqui, dá risada Ué, você pede Pede? O que que tu quer que eu peça? Para ligar o moto aqui Tá Tá Decide aí qual que você quer ir? Moto ou carro 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 Não quer ir de moto? Carro 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 Você está escolhendo ainda? Não, não é muito bom. Não é muito bom. É gringue? Sim. Tá bom. Obrigado, hein? Não, não é muito bom. 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 Não, não é muito bom.